Já tá lá, dois A tua missão Não me venha novamente com esse seu dilema Com esse seu dilema Não me venha novamente com seu velho ritmo Eu não vou ouvir Para os sentidos de mentira como um vejo plástico Não me venha novamente aparecendo o peito Nem sei o que vai dar Não me venha novamente pensando que sou sua Eu não sou religiosa Mega hit, mega cena, copo, produção Eu não quero mais ser do seu prato de feijão Mega hit, mega láser, copo, superom Homem alto, tem na vida láser, fico, automático Onde a gente faz um som legal Na casa não tá indo Onde a gente está barata é camarada Não dá camisa pra ninguém Se faz um som legal Na casa não tá indo Onde a gente está barata é camarada Não dá camisa pra ninguém Mulheres com gás Sou resistência, sou a força dos meus ancestrais Que nascizava com o tambor, lutava pela paz Não me ganha com mentiras, não vou aceitar Sua conversa não vai mais me acorrentar Lata de água na cabeça, era a profissão Minha escolha podia andar na outra mão O reino está na frente, o jazz está na voz Africana é a raiz, a luta quer por nós Sou revendente nessa selva, não vou pra quejar Inteligência, capacidade, paventada As mulheres me serviram de exploração Minha escolha, meu coração Mulher, guerreira, mantendo a fé Vamos fazer no soledal, paventada Paventada, paventada, paventada Paventada, paventada, paventada Não me ganha novamente com esse seu dilema Com esse seu dilema Não me ganha contigo, seu velho Eu não vou ouvir vários grupos de mentira Controguente e plástico Não me ganha novamente aparecendo Eu nem sei o que era cá Não me ganha novamente pensando que sou sua Eu não sou lidista, mega-hit, mega-cena Pop e flexão Eu não pego mais cedo, seu trato de beijão Mega-hit, mega-wise, pop e soberão Homem azul, tudo aqui na casa Que não tomate, paventada Vem que se faz um som legal Na casa do pai Mágica, barata, camada, paventada Pesada, paventada Vem que se faz um som legal Na casa do pai